Por isso que ele pensou, com certeza. O que ele deu de jeito, ele deu uma gargalha. Chegou na cadeira e falou assim, tô salvo. Porra de sacanagem. Chuva de biscoito. Eu negociei com a Poliana. Nós fizemos um negócio, toda vez que caí, a Poliana vai acabar. E cair, na hora que cair, não que alguém julgar. Poliana, dentro de um desse aí, tem uma nota de... De... Ó, Jesus tá ouvindo, tá vendo. Acho bom você procurar. Vai, vai. Vai, vai. Morre, eu tô... Não vi, né? Não vi, não vi, não vi. Chuva de biscoito. Se tiver, a gente procura também. Tá bom, gente.